E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer uma surpresa pro meu noivo, né, pro Robert Porque tá perto do dia dos namorados, mas como vocês sabem, a gente namora à distância E aí a gente não vai conseguir passar o dia dos namorados juntos, pra variar A gente acho que nunca passou o dia dos namorados juntos, porque a gente sempre tá longe E aí eu resolvi fazer essa surpresa, um café da manhã pra ele E não só isso que vai ter o nosso dia, a gente vai fazer um dia assim de cinema Que a gente vai assistir filmes e tals, e mais tarde eu tô começando a pedir um japa pra gente Ainda não sei, mas assim, o dia vai ser todo um presente meu pra ele, dia dos namorados E hoje é dia 25 de maio, são 8h30 da manhã, e eu acordei cedo, ele ainda tá dormindo E aí daqui a pouco eu vou acordar ele com o café da manhã pronto na mesa Não vai ser nada exuberante, gente, mas pra gente é super especial isso Porque como a gente tá sempre longe, a gente gosta muito de se surpreender E agradar um ao outro quando tá perto, porque são esses momentos que a gente constrói, sabe? Esses momentos felizes que a gente guarda na memória, a gente faz memória boa Quando a gente tá junto, já que a gente tá junto assim, de dois em dois meses, três em três meses Então é isso, gente, espero que vocês já tenham gostado da proposta desse vídeo Se você já gostou, deixa o seu like, também se inscreva aqui no canal E me acompanha lá no meu Instagram, na Ana Oliveira, que lá tem muitas surpresas Inclusive ele, semana passada, fez o café da manhã pra mim Só que eu já tinha em mente fazer essa surpresa pra ele Então acho que a gente teve uma ótima sintonia aí Mas então é isso Vamos lá então, vou começar a fazer as coisas E já já vou chamar ele pra gente vir tomar café da manhã Dá oi, Dope, pessoal Dá oi Você também quer o café da manhã, filho? Também quer o café da manhã pra você? Dá oi, dê, dê, dê Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, fica muito bonitinho e é uma delícia de se fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O convite Super lindo E peraí E aí, olha só Uma cartinha que a Bia Da Doce Flor de Lotus mandou pra gente Que a gente ia ler, vocês viram Vou botar ali Ai, olha gente, veio pipoquinha O que eu achei maravilhoso Porque como eu falei pra vocês, a gente vai poder Ver hoje, sair o dia todo Com pipoquinha, vai ser um dia de cinema Já que a gente não pode ir, vamos fazer uma em casa E vieram essas coquinhas Que lindas, vou botar pra gelar já já Olha que amor Isso aqui, gente Bombonzinho Com a validade, tudo direitinho Gente Amo Nossa, já quero comer Eu te amo, achei a coisa mais fofa da vida De verdade Isso aqui Que eu ainda não abri, não sei o que que é Vamos lá abrir então Nossa, bem que eu acho que o Robert vai querer esperar a gente Pra abrir junto Pera aí Então eu vou esperar um pouquinho daqui pra que eu abro Ai, que bonitinha Acho que coisa de foto É um filme As primeiras fotos são autocolantes As fotos são autocolantes De estar aqui em colher em um cantinho especial Pra sempre se lembrarem de seus momentos especiais Gente Aqui foi quando a gente começou a namorar Caraca, eles foram Foi Nem me pediram foto nenhuma Tipo assim Foi tudo bem surpresa Real oficial Amo Ai, isso que eu senti aqui Quando a gente pintou o apartamento todo Aqui em Brasília Aqui em Brasília No Taco Pepe Foi a primeira vez que a gente foi no Taco Pepe Não foi? Aqui é uma fecha lá do meu trabalho Ai, meu bebezinho Tem você e a gente Vai, ladinho Top Pegou uma foto top, moleque Pegou a minha, minha também As fotos são autocolantes Deve fazer um negócio da nossa história Uma coisinha Ai, nossa Gosto muito Maneiro Nessas fotos Ah, que lindas Ah, lá no Rio Aqui em Brasília Parecidas, né? As fotos Na Alagoa Na Alagoa Na Alagoa E aqui no Eixão Ai, princesa Tem que ter, Davinho Sempre, né? Família Ah, quando a gente noivou Maneiro Top dos top Ai, amei Nossa E foi uma surpresa mesmo Que coisa mais linda Linda, amei Amei muito Muito, muito, muito Ficou ainda melhor Gente, amei De verdade Eu não sei o que eu faço Não, gente Com esses dois Não, não sei E agora, gente Nós vamos ficar juntos Né, amor? Bora Durante o dia Vamos ver Muita série Mas então é isso, gente Ao longo do dia Eu pretendo não ficar Mostrando muita coisa Aqui pra vocês Porque a gente vai Ficar mais junto Né, ficar vendo Filmes, séries E tal Isso aí Todo mundo sabe Como é que é As duas pessoas Paradas Em frente Batev Assistindo filme Ai, eu vou fazer Algumas coisas gostosas Pra gente comer Aproveitar essas coisas Que vieram aqui Nessa caixinha Pra gente assistir Muito filme Aproveitar bastante É o que eu sempre digo Pra vocês, gente Embora a distância Não é fácil E é por isso Que a gente cria Esses momentos, sabe Especiais, inteligentes Porque é isso que Quando a gente tá longe Aquece nosso coração, sabe Essas lembranças Essas memórias De quanto a gente se ama E o quanto a gente gosta De se agradar E se fazer feliz Então É isso Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se inscreve aqui também no canal Se você gostou desse vídeo Você vai gostar de muitos outros Que vão sair aí futuramente E também já tem vídeo Aqui no canal de surpresa Que eu já fiz pro Robert Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Que eu tô tendo que gritar Porque aqui meu pai e o Robert Estão gritando na cozinha E continue acompanhando Porque como eu falei Eu vou mostrar alguns momentos Do nosso dia ainda pra vocês E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam, gente Então vamos lá, gente Tô feliz, tô feliz E é isso aí Mas eu fico triste Quando eu lembro Que ele vai embora Depois de amanhã Então, tipo assim Isso aqui não é só Uma surpresa de dia dos namorados Mas também é uma despedida Porque ele vai embora Depois da manhã E esses nossos últimos momentos Tem que ser assim O mais amorzinho e foco possível Então vamos lá Aproveitar o resto do dia Gente, assim está O nosso dia Estamos assistindo a série Aí fizemos a pipoca Acabamos de fazer a pipoca, né Que veio naquele kit super fofo De cinema E aqui estão os nossos copinhos Meu Do Robert E agora vamos beber a coquinha E pra fechar, gente Vamos jantar Comida japonesa Ai, que delícia Bom, gente Então foi isso Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Você gostou, amor? Da surpresa, fala aí Eu amei, pessoal Muito boa Top das tops Ficou muito bom Gostei muito Era um amor Eu sou amor? É Enfim, gente Vocês devem reparar muito Porque a gente gosta muito De se surpreender, né Tipo Eu faço surpresas pra ele Ele faz pra mim É porque Por que a gente faz isso, amor? Porque é a forma de expressar amor Embaixo da modela Não, mas não só por isso Mas porque também É como a gente está sempre longe, né Que eu comentei no começo do vídeo Que a gente gosta A gente precisa, né Construir esses momentos, né Verdade Fofos, queridos Quando a gente está junto Porque é o que fica na lembrança Porque a gente Quando vai estar longe A gente vai lembrar Há muitos quilômetros de distância E é isso, gente É isso aí Quem ainda não me conhece Vê lá no meu Instagram Nanoliveiro Também vou deixar aqui A nossa playlist Tem uma playlist Que a gente conta a nossa história E eu compartilho bastante aqui Sobre relacionamento à distância Então essa playlist Tenho certeza que Poxa Muita gente pode gostar E também Quem passa pela mesma coisa Pode ajudar bastante Então é isso Né, amor? É isso aí, pessoal Fica com o dia Obrigada por terem assistido O vídeo Até o final Deixe o seu like Se inscreva também Aqui no canal Que isso Tá aparecendo aquele vídeo Que você faz isso Tá inventando aquele vídeo Da nossa história Mas tá isso, gente Um grande Mas tá isso, gente Um grande beijo Valeu, pessoal Fica com Deus aí E até o próximo vídeo E as próximas surpresas E faltam apenas 208 dias Pro nosso casamento Tá acabando, hein? Beijão Tchau Tchau